Fala aí pessoal, Gabemas aqui, e neste vídeo vamos falar sobre o jogo Blancos, ou mais precisamente, Blancos Block Party. Talvez você já tenha ouvido falar dele, talvez não, mas agora conheça este novo jogo NFT que pode vir a te dar lucros. E gostaria de gostar, pessoal, já deixa aí um like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho e não deixe de comentar suas opiniões a respeito deste vídeo, porque senão o YouTube nem lembra que esse canal existe. Bora então, roda a vinheta. Existe já um jogo que já está rodando há um tempo com uma temática semelhante e bem conhecida, talvez você já tenha ouvido falar de Fall Guys. Ambos são jogos de ação multiplayer, competitivo, com temática de uma festa onde você terá um personagem customizado que estará competindo contra outros jogadores em corridas, coletas de vibe, no caso do Blancos, batalhas de FPS, ou seja, você estará atirando contra outros jogadores com diversas armas diferentes, estilo Battle Royale, e lutas com tacos de baseball, e uma diversidade de mapas que estão sempre rotacionando e sendo criados para trazer um novo campo de batalha. E a trilha sonora desse jogo é simplesmente incrível, pessoal. Muita qualidade mesmo nesse jogo, fiquem atentos a esse vídeo, não se esqueçam aí de comentar, esse jogo aí ainda vai fazer muito sucesso. E como eu já citei, os personagens são customizáveis, sim, eles são NFTs, e os itens que nós equipamos neles, que são os acessórios, também são NFTs, que podem ser vendidas ou compradas no mercado do jogo. Neste mesmo mercado, você ainda terá a oportunidade de comprar e vender diversos blancos com diferentes estilos e artes incríveis, que podem também ser ganhos nas temporadas. Mas não é só isso, você também poderá negociar esses itens adquiridos nas conquistas das temporadas. Ah, mas é claro, pessoal. E como sempre, lembrando que não é uma dica uma indicação de investimento, apenas a exposição de um dos muitos jogos existentes na blockchain, o conteúdo desse vídeo é realmente a exposição, sendo que só a única exclusiva responsabilidade investir ou não em quaisquer os projetos citados neste canal. Lembrando que viores passados não representam ganhos futuros, e que investir neste mercado apresenta riscos. Vamos falar um pouco a respeito do jogo em si. É importante nós sabermos que temos duas moedas no jogo, e atualmente nenhuma delas é um token ou moedas utilizadas fora do jogo. Mas sim, são utilizadas no mercado interno para compras de itens, itens diversos. Desde NFTs, até mesmo algumas outras moedas e chips que vocês vão utilizar para elevar o nível dos seus personagens. Uma dessas moedas se chama Mola, e a outra se chama Blancos Bucks. Ou seja, seria mais uma moeda de Blancos, o dinheiro Blancos, que poderão ser comprados diretamente no mercado. Ou após o aumento de certos níveis dos personagens, eles serão dados como presentes, ou mesmo completando um certo número de estrelas nas conquistas. Vocês completando conquistas, vocês ganham estrelas, e com isso vocês podem ganhar tanto a Mola quanto Blancos Bucks. A moeda Mola ainda será ganha ao final de cada partida. Você provavelmente convencerá com um personagem Noob, que será fornecido de forma gratuita. Porém, para que fique bem claro, eu no momento que estou fazendo esse vídeo, aqui em julho de 2022, não sei se podem vir a ter alterações quanto ao fornecimento de um primeiro personagem gratuito. Então, aproveitem esse período agora do Early Access, do acesso inicial que eles estão dando. Independentemente disso, dos Blancos que vocês tiverem, vocês irão começar no nível 1, e na classificação Fair. Uma vez que vocês alcancem o nível 15, vocês poderão evoluir esse seu personagem utilizando chips dos jogos. Esses chips vocês podem tanto comprar no mercado, quanto vocês podem ganhar ao final do conjunto de partidas que vocês vão fazer quando vocês estiverem jogando. E com isso, vocês vão conseguir evoluir o personagem de vocês. Uma vez que vocês alcancem o nível 15, vocês poderão aumentar a classificação do seu personagem para a classificação Good, onde nós teremos de usar outro item, também pode ser comprado no mercado, chamado de Gumballs e Mola ou Blancos. Fica a sua escolha, mas eu usaria Mola, pois é uma coisa mais fácil de obter para conseguir e fazer a transformação do nosso personagem, que irá voltar ao nível 1 na nova classificação. Da classificação Good, nós teremos que novamente evoluir o nosso personagem até o nível 15 para poder transformar ele na classificação de Excelente, que seria a última classificação, por assim dizer, do seu Blancos. Vocês verão que evoluir o personagem de nível, assim como de classificação, irá habilitar novos espaços de habilidades ou novos perks para fornecer ainda mais habilidades e força ao seu personagem. Infelizmente, as Gumballs são um problema porque elas são usadas para fazer também os mashups. O que são os mashups? São as mudanças de cores do seu personagem. Portanto, elas são um item raro e que deve ser utilizado com muito cuidado. As Gumballs podem ser compradas no mercado, como eu falei, assim como você pode ganhar também completando estrelas de conquistas no aumento de alguns níveis e na vitória da última fase da partida. E aí, pessoal, o que estão achando até agora? Curtindo o jogo? Me contem aí abaixo. Não se esqueça. Caso você queira ter outros Blancos ou mesmo uma coleção deles, seja para usar no jogo ou para vender, como eu já falei, você pode ir no mercado, que você pode comprar diretamente em forma de dólares, tá? Se vocês, às vezes, tiverem um cartão internacional, ele vai meio que fazer aí a conversão. Só que vocês vão pagar um IOF também, porque vocês estão fazendo uma compra no exterior. Então, fique bem claro isso. Outra forma também é vocês ficarem ligados nas redes sociais para possíveis drops. Sim, às vezes eles fazem drops de personagens. Você vai ter que fazer algumas coisas, não é? Curtir alguma coisa, assistir alguma coisa por um certo tempo e você vai poder ter direito aí a pegar um personagem. Outra é você participar com o seu personagem inicial e completar as conquistas de forma diária, pois atualmente a temporada tem premiado jogadores, até mesmo os free-to-plays, com personagens NFTs ao final da quantidade máxima de estrelas coletadas. Então, se você realmente fizer as conquistas ali diárias, completar tudo bonitinho, no final da temporada, né? Antes do final da temporada, você pode sim ter acesso a um Blancos gratuitamente e será uma NFT. Caso você queira ter acesso a mais personagens, você pode ainda comprar o passe da temporada, que atualmente está num preço médio de 25 dólares e ter acesso já diretamente a um personagem NFT. E você ainda pode ter acesso a outros personagens ao longo da finalização das conquistas e aquele personagem gratuito, caso complete todas as conquistas. Uma coisa que a gente precisa ter noção também, como eu falei, os acessórios eles são NFTs e nas conquistas você vai ganhar NFTs exclusivos. Então, aquele que tem o passe vai ganhar tanto os NFTs da gratuita quanto os do passe. Mas o que é importante deixar claro aqui é que você jogando free-to-play não vai te impedir de ter aí NFTs de forma gratuita. Como vocês podem ver, o jogo é extremamente amplo, com rotação de fases e estilos de jogos. E você ainda pode adicionar amigos, adicionar jogadores com quem você jogou recentemente e até mesmo gerar uma partida em uma sala privada, onde você poderá enviar o código aos seus conhecidos para que eles entrem e vocês possam competir ou mesmo treinar as habilidades dos seus blancos e as suas próprias habilidades nessa sala privada. Eu também queria lembrar que o Blancos Block Party também estará em uma plataforma de jogos bem conhecida, amadas por um, odiadas por outros e em breve estará disponível na Epic Games. Então, já fiquem espertos e aproveitem as oportunidades do Early Access. Ainda mais coisa a se falar sobre o jogo, como o Gement, mas isso fica para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam aí de deixar o like, comentar, pois isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar novos investidores e jogadores. Então, bons jogos, bons investimentos e nos vemos em um próximo vídeo. Falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho